Eu entro nesse lugar Levanto as minhas mãos Só penso em Te adorar Buscar Tua presença Mover meu coração Em direção ao Teu Atender ao Teu convite E me humilhar Me entregar a Ti Meu Senhor, meu amado És tudo pra mim Princípio e fim Tua face eu quero ver Mas quero Te conhecer Te tocar E quanto mais eu Te buscar Mais eu terei Do Teu Espírito em mim E quanto mais eu Te buscar Transformado eu serei Tua glória vai me seguir Quanto mais e quanto mais eu Te buscar E quanto mais eu Te buscar Tua glória eu hei de ver Faz a Tua vontade De mim Te adoramos, Rei Te adoramos, Rei Amado Jesus Tua glória vai me seguir Tua glória vai me seguir Mas quero Te conhecer, Te tocar E quanto mais eu Te buscar Mais eu terei do Teu Espírito em mim E quanto mais eu Te buscar Transformado eu serei Tua glória vai me seguir E quanto mais eu Te buscar Transformado eu serei Mais a Tua vida em mim E quanto mais eu Te buscar Tua glória eu hei de ver Faz a Tua vontade em mim Senhor Eu entro nesse lugar Levanto as minhas mãos Só penso em Te adorar A Tua vontade em mim A Tua vontade em mim A Tua vontade em mim